E aí pessoal, daqui fala o teu boi, eu sou Indipi Aqui no teu programa, canta na mic Só pra poder dizer O programa é novo, tá estreado hoje A gente tá estreado com a minha música, pessoal, é importante Brincadeira Tô aqui para poder mostrar minha nova música Intitulada toda Estilo Guerrozuc Espero que gostem Já me falharam Que tô te morrendo demais Que tô te querendo demais Já me falharam Que tô te morrendo demais Que tô te querendo demais Não quero mais outra vez Só quero você mulher Teu corpo tem todos os gostos Tempera-me ao puro gosto Te quero não deixa mal Eu quero te torna Eu quero te torna Eu quero te torna Esqueço os problemas Esqueço os problemas Esqueço os erros Com todo amor eu te confesso És o presente que caiu Caiu do céu Foi Deus quem deu O nosso amor é grandioso E tão brilhante como o céu Por isso hoje eu digo Por isso hoje eu digo assim Tudo que eu faço na vida é pra ter você Eu quero te torna Eu quero te torna Eu quero te torna Esqueço os problemas Esqueço os problemas Me ajuda Te quero Eu quero te torna Eu quero te torna Eu quero te torna Esqueço os problemas Me ajuda Te quero Eu quero te torna Eu quero te torna Eu quero te torna Esqueço os problemas Me ajuda Te quero Tchau, tchau